A busca por um emprego leva algumas pessoas a aceitarem propostas enganosas que as colocam em condições de trabalho análogas à escravidão. Para combater essa prática ilegal, o Ministério do Trabalho e Emprego tem intensificado as ações de fiscalização e resgate. Para saber os detalhes, eu conversei mais cedo com o chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho para a erradicação do trabalho escravo, Matheus Viana. Confira agora esta entrevista. Matheus Viana, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vindo. Boa noite, Alberto. Eu que agradeço o convite. A gente vai conversar, então, a respeito dessa questão do trabalho escravo. Nós temos esse levantamento que até outubro já revela um número de pessoas vítimas do trabalho escravo que supera a totalidade do que foi registrado no ano passado, 2022. Eu gostaria de saber que número é esse e a que se deve esse aumento em pouco menos de um ano, Matheus? Exatamente. Nós fechamos na primeira quinzena de outubro, é um número que foi processado até agora e ainda temos números em processamento, mas o já processado número de 2.592 trabalhadores resgatados de condições análogas da escravidão no Brasil em 2023, certo? O número de 2022, e aí é um número fechado, já 100% processado e avaliado, foi de 2.587. Então, ainda em outubro, no início de outubro, nós já superamos o total processado de 2022. É um número importante e que sinaliza uma série de questões, tanto para a sociedade brasileira quanto para o governo federal. Primeiramente, deixa claro que o trabalho escravo contemporâneo ainda é um problema importante no Brasil, significativo e que demanda bastante atenção. Então, 2023, ainda em outubro, já se tornou o ano com o maior número de trabalhadores resgatados no país nos últimos 10 anos. Estamos num crescente nos últimos anos, nesse cenário pós-pandemia, e eu posso dizer, Roberto, que nós temos três grandes motivos para isso, três grandes pilares para entender esse fenômeno. Primeiramente, na perspectiva do fenômeno social em si do trabalho escravo, do que é o trabalho escravo na perspectiva social e econômica, nós estamos num momento de retomada econômica. No momento de retomada econômica pós-pandemia Covid, a retomada é mais sensível para a exploração do trabalho escravo do que até mesmo o momento do aquecimento. Por quê? Porque na retomada você tem ciclos de utilização mais intensiva de mão de obra, mais intensa, e às vezes aquele empregador não está preparado, ele não se programa estruturalmente para dar conta desse ciclo mais intenso. Então, a economia começa a aquecer, ele precisou, por exemplo, em 2022, para fazer uma colheita numa atividade agrícola, de 50 trabalhadores, só que nesse ano, pelo volume da safra e outras questões, ele vai precisar de 150. Aí ele recorre a uma prática ilegal, que é essa de pessoas tratadas de forma análoga à escravidão. Exatamente. Ele vai procurar meios para dar a essas pessoas, provavelmente ele não vai ter estrutura para essas pessoas, por exemplo, de alimentação, de alojamento adequado, de instalações sanitárias adequadas, ou ele vai se utilizar de terceiros e às vezes vai se expor a contratar uma empresa inidônea, que intermedia mão de obra, que na verdade está traficando pessoas e não fazendo propriamente a intermediação de mão de obra, e aí você vai acontecer esse caso do trabalho escravo. Então, o primeiro ponto é esse, a questão realmente da recuperação econômica. Esse cenário, ele é muito sensível para isso. O segundo ponto é que realmente o governo federal vem atuando de forma firme, porque o governo federal considera que o combate ao trabalho escravo é absolutamente prioritário, dentro da inspeção do trabalho, mesmo com as limitações estruturais e de recursos, a inspeção do trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho considera o combate ao trabalho escravo como absolutamente prioritário. Então, as demandas e denúncias que se referem ao combate ao trabalho escravo são tratadas com prioridade. Então, há um investimento em formação dos auditores para combater o trabalho escravo, há um investimento em inteligência fiscal para qualificar as denúncias, para encontrar melhor os alvos, acessar os denunciantes, pesquisar as cadeias produtivas de forma estratégica. Então, há um investimento forte na política pública de combate ao trabalho escravo, na inspeção do trabalho, mas a política, como todos, é uma política articulada, que envolve uma série de atores, tanto atores estatais quanto a sociedade civil organizada. Então, nós temos uma política de sucesso que é referência, inclusive, internacional de combate ao trabalho escravo. Então, esse crescimento também faz parte de um combate mais intenso, intensivo e marcado, realizado pelo governo federal e pela política pública de combate ao trabalho escravo como um todo. É um denotativo de sucesso dessa política. E o terceiro ponto, sem dúvida alguma, é que estamos aqui numa entrevista, falando com a sociedade, mais uma vez, sobre o trabalho escravo. E nos últimos anos nunca se falou tanto de trabalho escravo. O trabalho escravo nunca esteve tão em pauta, nunca foi tão comum para o trabalhador ligar o rádio, ligar a sua televisão e ver uma matéria falando sobre trabalho escravo. Ou seja, a sensibilização está chegando ao nível do cidadão. Exatamente. Hoje a gente tem uma sociedade que está cada vez mais educada sobre o conceito de trabalho escravo contemporâneo. Que talvez há 5, 10 anos atrás, você falasse para um trabalhador de trabalho escravo, ele ia ter uma imagem do trabalho escravo histórico, do passado e não do conceito atual. E hoje o trabalhador está começando realmente a entender, porque está chegando na grande mídia, nos grandes veículos de comunicação. Dá para se traçar, por exemplo, um perfil das pessoas que são vítimas? Falar um pouquinho da idade, escolaridade, o gênero predominante das vítimas? E também em relação a regiões do país, a gente vê que alguns estados, parece que tem uma maior incidência de casos de trabalho escravo, como Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Piauí. O que vocês já conseguem avaliar com esses dados parciais? Na perspectiva majoritária, nós temos um perfil claro de qual seria o trabalhador médio que é escravizado no Brasil. Eu já antecipei que 85% dos trabalhadores resgatados são trabalhadores rurais. Então, nós temos a maioria dos trabalhadores são homens, negros, jovens, de baixa escolaridade, e que muitas vezes não passaram por nenhum vínculo de emprego formal, e muitos deles foram submetidos a trabalho infantil também, começaram a trabalhar ainda como crianças. Então, esse é o perfil majoritário do trabalho escravo no Brasil. Mas como o trabalho escravo é uma violação de direitos humanos muito peculiar, específica e grave, então, nós não podemos, a gente sempre fala isso na nossa divisão, nós não podemos dizer que a operação que resgatou 100 pessoas, ela é mais importante que a operação que resgatou uma pessoa. Porque nós estamos falando de direitos humanos e de pessoas, então, elas têm importâncias equivalentes para a vida daquela pessoa. Então, nesse perfil majoritário, que é muito importante a gente entender, que é histórico e ele não mudou, ele vem dos últimos 30 anos, desde 1995, quando o Brasil começou a combater efetivamente com política pública centralizada o trabalho escravo, ele é o mesmo, só que nós temos outros perfis aparecendo que precisam ser destacados e que a sociedade precisa conhecer. E um perfil muito importante que vem crescendo e que tem que se destacar em 2023 é a da trabalhadora doméstica. Então, cada vez mais a inspeção do trabalho tem atuado no trabalho doméstico e tem resgatado, principalmente, trabalhadoras do trabalho doméstico escravo, um trabalho em condições muito precárias, muito alicerçado no nosso passado histórico, colonialista de escravidão mesmo. Aí, esse perfil já é totalmente diferente. Perfil de mulheres, mulheres negras, mulheres geralmente não alfabetizadas, que foram tiradas das suas famílias ou migraram de municípios muito pobres do país para trabalhar geralmente em capitais para famílias ricas e abastadas com uma promessa, que na verdade é uma grande ilusão, de que ela seria da família, de que ela iria estudar, de que ela está indo só para ajudar e que ela vai ser ajudada também. E nessa situação, ela às vezes vai muito jovem para a casa de alguém e fica por 30, 40 anos. A gente tem casos de resgate de trabalhadores que estavam há 40 anos, sem receber, nunca ter recebido um salário, nunca foi tratada como família efetivamente, porque não tem o mesmo plano de saúde da família, não tem acesso aos mesmos recursos da família, não tem nem mesmo o direito de gozar daquele espaço da casa como a família goza também. Então, esse é um perfil que talvez não se destaque com um número absoluto. Talvez eu não chegue para você e fale. Mas é um perfil que é muito importante para a expressão do trabalho nesse momento e é muito importante a gente falar para a sociedade, porque o trabalho escravo talvez esteja muito mais próximo de você do que você pensa. Não é só o trabalhador lá da cultura da cana e do café, que é muito importante, a inspeção do trabalho vem atuado nisso. Mas pode estar, inclusive, no seu condomínio, no apartamento próximo do seu, porque eu tenho certeza que todo mundo conhece, eu já ouvi falar de uma história parecida como essa que eu estou narrando. É verdade. Matheus Viana, agradeço imensamente. Matheus Viana, chefe de fiscalização do trabalho escravo, muito obrigado pela sua participação no Brasil em Dia. Eu que agradeço, Alberto.